A CIDADE NO BRASIL A Mala do Júlio tem que amarecer Na Mala do Júlio tem pente Jalquinho e escova de dente Na Mala tem até presente Cadê? Será que caiu no trilho do trem? Tomara que não Será que ficou no chão da estação? Foi isso, João! Não posso ficar sem pijama Sem cueca nem roupa de cama Meu livro, meu jogo de dama Cadê? Cadê a Mala do Júlio? Cadê? Como eu fui me esquecer? A Mala do Júlio tem que amarecer Na Mala tem saboneteira Caneta, uné e carteira Tem toda a minha tranqueira Cadê? Olha aquela placa, João! Achados e perdidos Tem mala, maleta, mochila e malão Tem brinquedo, chapéu e embrulho Tem tudo quanto é bagulho Cadê a Mala do Júlio? Achei! Malinha querida do meu coração Achada e perdida, escondida No meio da agitação De trem Marinha do Júlio Que bom te encontrar Pro resto da vida O meu coração vou te guardar Lá, 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 lá Olha o trem da chuva Lá, 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 lá Aqui do alto a vista é tão bonita Ai, bonita mesmo! Linda! Que faz bater mais forte o meu coração É, é, o, o meu também Viu, Vitória? Parece até que a gente tá voando Ai, puxa, puxa, que puxa Eu tô Se precisar de azul, avião O pôr do sol desta cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar Até anoitecer Pro sol ficar feliz também E adormecer E lá embaixo todo mundo é formiguinha É, parece uma cidade de brinquedo E eu aqui feliz com minha amiguinha Como você canta bonito, Júlio O sol é uma estrela grande Pra nos iluminar Uma bola de fogo gigante Uma super lâmpada De dia acende a noite Ele tem que descansar O pôr do sol desta cidade Me traz tanta felicidade Que dá vontade de cantar Que dá vontade de cantar Até anoitecer Pro sol ficar feliz também E adormecer Pôr do sol Pôr do sol Pôr do sol No Japão No Japão tem um farquinho Tem laguinho e um canu Origami de barquinho Tem... 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 Tem pedra Tem água e fonte Planta tem De monte Eita Tem Na rua tem poste colorido O Japão é muito divertido O Japão é muito irado No Japão Eu tô ligado Cocoricoque Cocoricá Yeah! Cocoricoque Cocoricá Lá no Japão No Japão Conoricoque No Japão o banho é o furô, a roupa é o kimono, a luta é o judô, no Japão o tambor é o taikô. Tatame é tapete, obrigada arigatou, um gatinho que chama maneque, como me dá sorte esse moleque, tem um leque de papel, tem chinelo, tem chapéu, co-co-ri-co-que é co-co-ri-ca, yeah! Co-co-ri-co-que é co-co-ri-ca lá no Japão, co-co-ri-co-que é co-co-ri-ca lá no Japão, co-co-ri-co quer saber o que é que tem de bom. Quando bate uma fome na gente, a comida é muito diferente, peixe cru se chama sashimi, e esse enroladinho é o sushi. Os taneres são uns palitinhos, que complicados esses danadinhos! A sopinha eu prefiro, o nome dela é misoshiro, co-co-ri-co-que é co-co-ri-ca, yeah! Cocorri-co-que é co-co-ri-ca lá no Japão, co-co-ri-co-que é co-co-ri-ca no Japão. Cocoricó que é Cocorica lá no Japão Cocoricó que é Cocorica no Japão Cuiabinha da vovó, do Cocoricó Cuiabinha da vovó, do Cocoricó Aqui tem quase tudo, tem farinha e Mocotó Mas eu quero encontrar a goiabinha da vovó, cadê? A goiabinha da vovó Ai que saudade que eu tenho de comer a goiabinha no paião Aqui tem portadela, tem salão e tem gilão Presunto, mussarela, pão de queijo e pão de ló, cadê? A goiabinha da vovó Ai que saudade que eu tenho de comer a goiabinha no paião Se na cidade grande tem comida de qualquer lugar Oh yeah Então a goiabinha da vovó eu quero encontrar Tem coco da Bahia, tem castanha do Pará Tem queijo de Minas, que legal esse lugar Mas gade A goiabinha da vovó Meu docinho, queijudinho que tem gosto de Cocoricó Olha lá uma caixinha naquela barraquinha Será que é certinha? Quem é que há de fina? O que? O que? A goiabinha da vovó Meu docinho queridinho que tem gosto de Cocoricó Se na cidade grande tem comida de qualquer país Oh yeah Então a goiabinha da vovó vai me deixar feliz Oh yeah Oh yeah A goiabinha da vovó U co 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 Oh ya A goiabinha da vovó U co 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 U co 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 O meu time é valente, é um grande campeão Um ataque inteligente e um goleiro bem grandão O seu time só arrasa na segunda divisão O meu time tem torcida, meu avô e minha avó Toquinho, caco e oriba, todo povo do paiol Esse tal de avenida perde pro Cocoricó Ah, viu, João? E agora? Chega de papo furado, o juiz vai apitar São onze pra cada lado, uma bola a embolar Eu tô ficando bolado, a gente vai golear O seu time é garata e o meu é que vai ganhar Cocoricó no ataque, nosso craque vai chutar Mete o bico nessa bola e tira o zero do placar Essa é a embolada, a bolada pro futebol Cada um bola uma rima pro seu time dar um show Uma rima bem bolada, vale mais o que o O avenida tá com a bola, deduço, parado em caça Dentinho, pedale, rola, vai chutar e é um golaço Pou do nosso no avenida, reparte para o abraço A culpa foi do goleiro, essa dá pra pegar Esse cara é um frangueiro, um a zero no placar Puxa, puxa que puxa, dá vontade de chorar Ô Júlio, não fique triste, é melhor se acostumar Come uma pipoquinha que o baile vai começar Um a zero ainda é pouco, a gente vai golear Olha só o contra-ataque, pamonha para a giló Lançamento pro tomate que toca para o poró Que passar pro abacate é gol do cocoricô Estreia embolada, bolada pro futebol Cada um bola uma rima pro seu time dar um show Uma rima bem bolada vale mais o que o gol Final do nosso combate, o juiz já apitou Um belíssimo empate, cada um marcou um gol Cocoricô e Avenida, os dois times deram um show Parabéns, Júlio e João, Cocoricô e Avenida Não fizeram confusão, nem entraram numa briga Todo mundo é campeão, que beleza de torcida Foi maneiro aqui no estádio, ao lado do meu primão Cada um torce pro time, o time do coração E no jogo da amizade a gente bate o golão Puxa, puxa, que puxa, todo mundo o adorou Eu, João e o tio Noel e o meu querido vovô A única coisa chata é que a pipoca acabou Essa é a embolada, bolada pro futebol Cada um bola uma rima pro seu time dar um show Uma rima bem bolada vale mais o que o gol Uma aventura tem que ter um fim História sem final é pipoca sem sal Pastora sem amendoim Uma aventura tem que ter um fim História sem final é pipoca sem sal Pastora sem amendoim Aqui tem livro de montão Livro fino Livro grosso Dicionário Coleção Tem livro pra mim Tem livro pra você Tem livro pra adulto, pra criança e pra bebê Tem história pra chuchu Histórias bem novinhas E histórias do baú História emocionante História bagunçada História pra chorar Ou pra dar muita risada Mas não consigo encontrar Um livro que é muito legal A tal da aventura sem fim Também tem que ter um final Uma aventura tem que ter um fim História sem final é pipoca sem sal Pastora sem amendoim Tem personagem pra Detel Emília Peter Pan Lobo Maui Rapunzel Tem a Cinderela Tem o Narizinho Tem a Bela e a Fera E os Três Porquinhos Nossa quanta prateleira Literatura do Brasil Literatura estrangeira Tem conto de fase Tem romance Tem poesia Histórias em quadrinhos E até fotografia Mas não consigo encontrar Um livro que é muito legal A tal da aventura sem fim Também pode ter um final Uma aventura tem que ter um fim História sem final é pipoca sem sal Uma soca sem amendoim Tô quase desistindo Esse livro é muito antigo Mas eu posso te ajudar A encontrar o meu amigo Venha comigo conhecer esse outro lado Aqui tem livro antigo Livro lido Livro usado Tem livro muito raro Do tempo do vovô Estão todos bem tratados Com carinho e com amor Como é que chama esse lugar, hein? Sebo Na fazenda sempre a cultura de boi Mas também é onde tem Livro usado Sim, senhor Livro bem tratado Comece aqui assim Uma aventura sem fim Uma até que enfim Uma aventura tem que ter um fim Histórias em final é pipoca sem sal Mas soca sem amendoim Uma aventura tem que ter um fim Vamos lá, galera! Histórias em final é pipoca sem sal Mas soca sem amendoim Uma aventura tem que ter um fim Deixa eu conhecer o peixe que mora nesse riozão Esse rio é tão grande, deve ter peixão Deixa eu conhecer o peixe que mora nesse riozão Esse rio é tão grande, deve ter peixão Vai, Lilica, joga a isca pro peixe briliscar Paciência, não desista, você vai pescar Rio de cidade grande é tão diferente Tudo boia, nada afunda e a água não é transparente Deixa eu conhecer o peixe que mora nesse riozão Esse rio é tão grande, deve ter peixão Uma boa pescadora sabe esperar Sempre tem um peixe, Lilica, pra gente pescar Mas esse rio é tão feio, a paisagem é um horror Não aguento esse cheiro, vai, mas que fedor Deixa eu conhecer o peixe que mora nesse riozão Esse rio é tão grande, deve ter peixão Acho que eu fisguei o peixe, não é mentira, nem lorota Isso não é peixe, Zaza, isso é uma bota Agora quem pegou o peixe, acho que fui eu Isso não é peixe, Lilica, isso é um feneu Deixa eu conhecer o peixe que mora nesse riozão Esse rio é tão grande, deve ter peixão Que peixinho esquisito, eu consegui pescar Isso não é peixe, Zaza, é um celular Peguei um peixe com pescoço, parece uma girafa Isso não é peixe, Zaza, é uma garrafa Esse rio não tem peixe, nem peixinho, nem peixão Não tem bicho, só tem lixo, isso é fone Esse rio não tem peixe, nem peixinho, nem peixão Não tem bicho, só tem lixo, isso é fone Esse rio não tem peixe, nem peixinho, nem peixão Não tem bicho, só tem lixo, isso é fone Esse rio não tem peixinho, nem peixinho Tô dentro, tô dentro, não vou ficar por fora Tô dentro, tô dentro, não vou ficar por fora A ciência explica muita coisa esquisita Que acontece nesse mundão Energia, movimento, vento e furacão Nosso corpo fora e dentro, também tem explicação Fruta por dentro tem caroço Gente por dentro tem osso Cabeça, pescoço, peito, pata, perna e pé Papagaio e homem ou mulher Pra cada parte um osso diferente Um esqueletão dentro da gente Asa, pico, cotovelo, braço e pulmão Dinossauro, vaca ou leão Tô dentro, tô dentro, não vai ficar por fora Tô dentro, tô dentro, não vai ficar por fora Até que tempo fora da galinha Peninha Eu tenho pele Eu tenho pelo E essa pele é minha Esclama, cabelo, pelo, pele, penacrina Bicho, menino ou menina Todo mundo tem um corpo diferente Galinha, cavalo, peixe, gente Alto, baixo, curto, magro Pequeno ou grandão Moreno, loiro, ruivo, carecão Tô dentro, tô dentro, não vou ficar por fora Tô dentro, tô dentro, não vou ficar por fora Tô dentro, tô dentro, não vou ficar por fora Tô dentro, tô dentro, não vou ficar por fora Eita que parque tão grandão Só não me perco porque tô como o João O trenzinho é um trenzão Eita trenzão Demora muito pra chegar na estação Puxa que puxa que puxão O friozinho na barriga é um friozão O medinho é um medão Mas quando acaba a gente quer mais emoção Parque de diversão Não é parquinho, é um patrão Parque de diversão Na cidade grande pra um pequeno cidadão A montanha-russa é a grande atração Montanha lá na roça é outra coisa, João Lá não tem carrinho na subida, não Mas a tecida não é moleza, não O tal de carrocél não é carroça O cavalinho é diferente do cavalo lá da roça Cavalo aqui do parque nem se cansa Não carrega carga, só leva criança De novo Parque de diversão Não é parquinho, é um patrão Parque de diversão Na cidade grande pra um pequeno cidadão A roda gigante é emocionante A roda gigante é emocionante A vista aqui é muito interessante A cidade fica tão pequititica De cima ela parece mais bonita Até a gente grande se emociona É tão legal passear numa rodona Mas quando a gente volta aqui pro chão É hora de escutar o meu irmão Parque de diversão Não é parquinho, é um patrão Parque de diversão Na cidade grande pra um pequeno cidadão Tudo por aqui é muito antigo Coisas de um tempo que já passou Quando esse lugar foi construído Nem tinha nascido meu avô Mesas, pratos, vasos e pinturas De gente que a gente não conheceu Quadros, objetos e esculturas Tudo é tão bonito no museu O tempo ou mais não levou As lembranças Meu bisavô, meu tacarado Também foram crianças Tudo mudou e o que ficou É história E agora eu vou mandar O tempo na memória As roupas eram muito diferentes Os cabelos eram tão legais Até na barba Elisio usava o pente Que diferente os nossos ancestrais Livros, cartas, joias e dinheiro Quanta coisa que não se perdeu O passado era tão maneiro Tudo é tão bonito no museu O tempo ou mais não levou O tempo ou mais não levou As lembranças Meu bisavô, meu tacarado Também foram crianças O tempo ou mais não levou O tempo ou mais não levou As lembranças Meu bisavô, meu tacarado Também foram crianças E o futuro mudou E o que ficou é história E agora eu vou guardar o tempo na memória Que é bacia, que é bacia Catarole, que é bacia Que é bacia, que é bacia Catarole, que é bacia Que isso, Rodolfo? É um rio? Não, Astolfo? É uma rua Que isso, Rodolfo? É uma carroça? Não, Astolfo? É uma perua Perua na fazenda é mulher do peru Perua na cidade é um carro grande pra chuchu Perua na fazenda bota ovo Perua na cidade leva o povo Que isso, Rodolfo? É um bosque? Não, Astolfo? É um montão de poste Que isso, Rodolfo? É um perulitão? Não, Astolfo? É um orelhão Orelhão na fazenda é uma orelha bem grudona Na orelhão da cidade todo mundo telefona Telefone na fazenda só na casa da vovó A cidade é diferente do pai Na cidade é tudo esquisito Mas é tão bonito, mas é tão bonito Na cidade é tudo diferente Quase não tem peixe, mas tem muita gente Quer passear? Quer passear? Quer dar rolê? Quer dar rolê? Quer passear? Quer passear? Quer passear? Quer dar rolê? Quer dar rolê? Quer dar rolê? Quer isso, Astolfo? Um aviãozinho? Não, Rodolfo? É um tapetão? Não, Rodolfo? É a grama no chão O chão na cidade é avenida Chão na fazenda é terra batida Batida na cidade é trombada Trombada na fazenda não é nada E esse barulho é um apito? Não, Rodolfo, periquito Que isso? Estou com uma cobra com nariz? Não, Rodolfo, uma raiz Esse bar aqui é uma fazendinha Tem planta, bicho, lago e cerquinha Na fazenda tem muito mais bicho Mas não tem tanta lata de lixo Na cidade é tudo diferente Posso chegar na rua e até a orilhão Mas tem uma coisa que é igual No fim do passeio dá uma fome animal Quer papa, quer papa, quer comer, quer comer Estou com quer papa, estou com quer papa Rodolfo quer comer, Rodolfo quer comer Quer papa, quer papa, quer comer, quer comer Desculpe, vou ser um porquinho Toda coisa tem um nome Todo nome Uma coisa Outra coisa Outro nome Outro nome Outra coisa Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Quanta coisa tem no mundo Que coisa, eu me confundo E pra falar coisa com coisa o homem Cada coisa pôs um nome Você quer ver? O nome dessa coisa é microfone Mas se de repente ele some Pra descobrir onde é que ele está Eu tenho que saber seu nome Ih, cadê meu microfone? Tá aqui O nome dessa coisa é panetone Mas se de repente alguém come Pra matar minha fome Eu tenho que saber seu nome Quem pegou meu panetone? Fulhão E quando a gente não sabe o nome de uma coisa A gente tem que se virar Eu chamo de treco Eu chamo de troço Bagulho, traquitana, jeringosa Eu sei lá Toda coisa tem um nome Todo nome Uma coisa Outra coisa Outro nome Outro nome Outra coisa Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Quanta coisa tem no mundo Que coisa? Eu me confundo E pra falar coisa com coisa o homem Cada coisa pôs um nome Você quer ver? O nome dessa coisa é telefone Mas se de repente ele toca Pra saber quem é que me ligou Eu tenho que saber seu nome Alô? Quem fala? É o Júlio O nome dessa coisa é violão O nome dessa coisa é xilofone Pra fazer essa linda canção Cada instrumento tem um nome Olha a gata do Júlio E quando a gente não sabe o nome de uma coisa A gente tem que se virar Eu chamo de treco Eu chamo de troço Bagulho, traquitana, geringonça Eu sei lá Cadeira Boneca Chiclete Caminhão Mamadeira Pepeca Cotronete Macarrão Minhoca Alicate Penico Guarda-sol Paçoca Abacate Tico-tico E paiol Toda coisa tem um nome Todo nome Uma coisa Outra coisa Outro nome Outro nome Outra coisa Lixo Lixo deixa de ser lixo Vidro, lata ou papelão Lixo aqui é bem tratado Não vai pro lixão O lixo é separado Por tipo de material Plástico, papel, vidro e metal Aí o lixo é muito bem lavado Depois o material é transportado Cada material vai pra um local A reciclagem é muito legal O plástico é reciclado Aqui reciga o pão Depois de derretido Ele parece um macarrão Aí ele é cortado em pedacinhos de montão E embalado em sacos que vão para um caminhão Em outras coisas vão se transformar Coisas novas pra gente usar Olha só que linda a embalagem Como é legal a reciclagem Lixo deixa de ser lixo No capricho, lixo fica novo E volta da sua viagem Lavado, separado, embalado Lavado, separado, embalado Transportado, fabricado Isso que é reciclagem Lixo deixa de ser lixo No capricho, lixo fica novo E volta da sua viagem Lavado, separado, embalado Lavado, separado, embalado Transportado, fabricado Isso que é reciclagem Lilica pode ir Mas só até ali Logo ali Logo ali Lilica logo ali Então vou logo ali Ali é bem legal Ali que é lá E lá é bem pertinho daqui Agora eu tô aqui E aqui não é mais lá Aqui é cá E cá é bem pertinho dali Que é lá Agora ali é lá E aqui não é mais cá Lá não é cá Então eu posso ir pra lá Onde é que tá Lilica Eu não tô nem aí Ela não tá aqui Nem lá, nem cá Nem logo ali Onde é que tá Lilica Eu não tô nem aí Ela não tá aqui Nem lá, nem cá Nem logo ali Ali virou aqui E agora eu me perdi Eu tô sozinha aqui E aqui não é mais ali Me confundi Olha a Lilica lá Lá bem longe daqui Lilica volta já pra cá Aí não é logo ali Eu fui logo ali E ali virou lá E eu fui pra um outro ali Não sabia voltar Pra cá Um pratinho Mais outro pratinho Mais outro pratinho Vira um monjão De pouquinho em pouquinho Um pontão Um pratinho Mais outro pratinho Mais outro pratinho Vira um monjão De pouquinho em pouquinho Um pontão De que tô Lilica Eu não tô nem aí Ela não tá aqui Nem lá, nem cá Nem logo ali De que tô Lilica Eu não tô nem aí Eu não tô aqui Nem lá, nem cá Nem logo ali Um pratinho Mais outro pratinho Mais outro pratinho Vira um monjão De pouquinho em pouquinho Um pontão Um pratinho Mais outro pratinho Mais outro pratinho Vira um monjão De pouquinho em pouquinho Parece uma nave espacial Mas não é Eu acho que é um disco voador Mas não é Eita, não vejo nada demais Nesse lugar E agora, Lipe, o que você vê lá? Eita, que beleza Quanta constelação Estrela, estrelinha, estrelão Um monte de estrelas Formam a constelação Mas a minha estrela Eu não vejo, não Mercúrio, Marte, Vênus Cada baita planetão E Bluteu? É aquele pequeno Um planeta, não Quanta coisa linda tem no céu Saturno é um planeta com anel Cometas e satélites Uma estrela cadente Será que é do Olímpio, minha gente? A minha não é não Ela não vai cair Olha a minha estrela É aquela ali Como é linda essa estrelinha Ela é minha Eu também quero ter uma estrela Só pra mim Cada um escolhe uma estrela Lá no céu Até você, querido Tio Noel Estrelinha, estrelinha Que alegria Encontrar Eu queria aproveitar a oportunidade E fazer um pedido Cada um com sua estrelinha Cada um com uma amiguinha Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fofó, Bibi, Tchá, Tchá, Bibi, Fofó, Bibi Transinho, navio, bicicleta, avião Metrô, motocicleta, jate, esqui e caminhão Barquinho, lambreta, skate e busão Carroça e carreta Eita, quanta invenção! Pra transportar a gente, não tem só carro, não Se o trânsito parar, dá uma baita confusão Andar a pé ou de carona com seu amigão De ônibus, trenzinho Eita, que trem bom! Tchico, tchico, tchaco, tchaco Trem bala e balão Jipe, jamanta, qualquer embarcação Submarino Balsa e vagão Locomotiva Meu patinho E o meu patão Pra transportar a gente, não tem só carro, não Se o trânsito parar, tem que ter a solução Ir pra escola de perua com o pessoal E atravessar a rua só quando abre o sinal Tchico, 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 t E atenção, meninos, meninas, papais, mamães, vovôs e vovós. Desliguem seus celulares, olho na tela e mão na pipoca, que o filme vai começar. Na água, na terra ou no ar, o homem sapo vai nos salvar. Ele corre, ele pula, ele nada, ele mergulha, ele enfrenta o perigo, ele é nosso amigo. Na água, na terra ou no ar, rei, rei, o homem sapo vai nos salvar. Homem sapo, homem sapo, na cidade ou no mato, no cinema ou no teatro, na montanha ou buraco, na piscina ou no meio do mar. Rei, rei, o homem sapo vai nos salvar. Homem sapo, homem sapo, super sapo no telão. Ele cai no chão, sem fazer todói. Ele é valentão, é o nosso herói. Rei, rei, o homem sapo vai nos salvar. Puxa que puxa, que coisa esquisita. Aquela garota parece lindica. E aquele cavalo, não é o alívio? São eles sim, tão olhando pra mim. Rei, rei, o filme é mais legal assim. Oh, Torquato, oh, Torquato, eu perdi o homem sapo. Se liga, moreco, esse sapo é um boneco que só faz cinema. Vizinho, Torquato é o meu problema. Homem sapo, homem sapo, com a Lidre e a Lilica. Que aventura emocionante, que história do vida e quando ela acabar. Rei, rei, o homem sapo vai nos salvar. Rei, rei, o homem sapo vai nos salvar. Nossa, que beleza aqui dentro desta sala de concerto. Tentar pra escutar e ver de perto Os músicos tocando E a gente ouvindo Psss, vai começar. É o contrabaixo. É o violoncelo. É a viola. O violino. Todos juntos. Eu adoro uma orquestra como esta, meu amor. Eu sou do tipo que detesta uma orquestra, que horror. Silêncio, por favor. Do tipo que O violino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro um buracão É a escavação Pro prédio fica bem preso no chão E a obra vai crescendo de repente Fica muito mais alta que a gente Feito uma serpente Feito uma cobra Como fica cumprida essa obra Para ter algo encarnamento Escondido por trás do cimento Pra água passar dentro Pra não ter vazamento Dentro de cada apartamento Quarto, cozinha e banheiro Com um buraco pra pôr o chuveiro Na sala de visita da janela A gente grita Como essa pista é bonita Como é difícil Fazer um edifício Mas quando fica pronto Que maravilha Uma casa em cima de outra casa Pra morar um monte de família Como é difícil Fazer um edifício Mas quando fica pronto Que sensação Uma casa em cima de outra casa Em cima de outra casa Vira um prédio Como é difícil Fazer um edifício Mas quando fica pronto É só morar Um montão de gente Todos diferentes Morando todo mundo No mesmo lugar Morando todo mundo Minha nossa Com do computador Mouse e teclado Impressor e monitor Pra que serve esse troço Esquisitão Pra escutar uma linda canção A gente pode escrever E desenhar Imprimir e até fotografar Olha que belo retrato Alípio, você tá um gato Gato não é cavalo O que será que o gato é, então? Vamos navegar e pesquisar Navegar sem barco é impossível, Zaza É só entrar na rede e procurar Rede, não é pra balançar e descansar Vamos pesquisar nesse portal Portal é uma porteira digital Esse site mostra todo tipo de animal O que será que o gato é, então? O que será que o gato é, então? O gato é o mamífero felino Ele mama quando é muito pequenino Inteligente, curioso e bigodudo Olha como esse é peludo Orelha empinada e olho arregalado O barulho dele é um miado O gato mia se quer atenção Ou quando vira onça todo nervosão Mas gato não é onça, não O que será que o gato é, então? Quando a gente faz carinho Ele começa a ronronar E o pelo começa a arrepiar O gato enxerga melhor no escuro E gosta de subir no muro Os bigodes são como antenas Pra não se perder nem ter problemas Ele tem um bom olfato Sente tudo quanto é cheiro como rato Mas gato não é rato, não O que será que o gato é, então? Tem preto, tem dourado Tem branco, tem manchado Peça, angora ou siamês Pelo longo, pelo curto Olho verde, olho azul Indiano vira rato japonês Gato não é gente, não Mas ele é muito brincalhão O que será que o gato é, então? Ele é o nosso amigão Todo dia vem sentindo Tem jornal pra gente ler Como é que isso acontece Eu não consigo entender Isso é uma sala Não é jornal, não Jornal é de papel Não tem parede, teto e chão Isso não parece nem jornal Nem revista Quem são esses caras? São os jornalistas O que eles estão fazendo? Não entendi nadinha Preparendo um jornal Que sai de manhãzinha Eu enviei meu texto pela internet E agora ele tá aqui Bem na nossa frente Quem é esse cara no computador? Eu? Ele é quem monta o jornal Ele é o editor Esse lugar se chama redação E agora o texto vai entrar Na edição Eu coloco numa página Com a ilustração Encaixo tudo direitinho E envio pra impressão Todo dia vem sentindo Tem jornal pra gente ler Como é que isso acontece Eu não consigo entender Puxa, puxa, que puxa Que impressora impressionante É bem maior que a minha É maior que um elefante Quanto jornal? Mais de um milhão Milhão pra mim é milho grande É jornal de montão Os jornais agora vão Para um caminhão Tão levando eles embora Para onde eles vão? Para as bancas e para as casas De toda a cidade Então vamos atrás deles Antes que seja tarde Bom dia moçada O jornal chegou agora Olha só o texto Da dona Dora Puxa, puxa, que puxa Agora eu entendi Como o texto da tia Dora Veio até aqui Ô mamãe Como eu tô orgulhoso Todo mundo vai ler E eu vou ficar famoso Todo dia vem sentindo Tem jornal pra gente ler Como é que isso acontece Agora eu posso entender Todo dia vem sentindo Tem jornal pra gente ler Como é que isso acontece Agora eu posso entender Todo dia vem sentindo Tem jornal pra gente ler Quando eu abro o pico Pra cantar Todos param só pra me escutar Quando eu canto Eu encanto em qualquer canto Ou lugar Eu canto porque gosto de cantar Eu canto no boleto Eu canto na televisão Eu canto no banheiro No parque de diversão Eu canto sozinha Ou canto pro povão Eu canto em qualquer canto Como você irá Meu corpo é mais bonito Eu tenho um belo beijo Seu jeito é esquisito Eu sou muito mais natural Não mete o seu pico Não vem me atrapalhar Meu ouvido não é penico E eu não quero te escutar Eu canto lá do fundo Do meu coração Por isso todo mundo Me aplaude com emoção Eu dou o meu recado Eu salto o meu cocó Bagote, rock, fado, hippie, hop e o fofó Ninguém tá bem ali Pra essa história de vocal Quem importa é a elegância O look e o visual Pra saber quem é a Lola Eu tive uma grande ideia As duas vão cantar E quem decide é a plateia Eu salto o cocó Do rei me faço o laço Eu sou a verdadeira Lola Do cocóricó E eu solto a minha franga Onde é que já se viu Parem de vaiar Penseu, penseu, penseu Então tá resolvido A plateia decidiu A verdadeira Lola É que o povo aplaude Olué Quando eu abro o pico Pra cantar Todos param só pra me escutar Quando eu canto Eu encanto em qualquer canto Ou nunca Eu canto Porque gosto de cantar De cantar Todo mundo sente medo Mas quando ele é de brinquedo O medo vira uma diversão Medo de fantasma Medo de escuro Medo de me chupar Todo mundo tem segredo Tem vergonha de ter medo Mas o medo é nosso amigão O medo é nosso amigo Avisa-se que o perigo Existe de verdade ou é de imaginação Às vezes a gente leva um baita do sustão Depois descobre que foi só enganação Aí a gente dá muita risada O medo era só uma piada Esse monstro tem medo de nada Agora eu não tô mais assustada Medo de atura Medo de avião Medo da noite escura Medo de furacão Medo de monstrinho Medo de monstrão Medo de ter medo é um medão Agora eu não tenho medo não Quanta gente diferente Gente séria Gente contente Gente inteligente Dando ideia de presente pro João O João vai curtir A onda do reggae Ele me lembra o João É o cabelo dread Presente jamaicano Africano Pro meu amigo João Não sei não E aí firmeza Que tal uma surpresa pro João Ficar beleza moçada Uma pulseira descolada Pro João usar na próxima balada Que engraçada Que tal uma camiseta Bem grandona e toda preta Roupa colorida é muito careta Pro João? Não combina não Esse creme pro cabelo É o que ele precisa Pra fazer a franja Ficar linda e lisa Tô indecisa Tô indecisa Não sei o que escolher Para o João Quanta gente diferente Gente séria Gente contente Gente inteligente Dando ideia de presente pro João Depois de muita confusão Chegamos a uma conclusão E achamos um presente pro João Quem disse que o primeiro é o melhor? Eu Quem acha que o primeiro é o maior? Eu Torcer para o primeiro é legal Mas o primeiro pode se dar mal Eu cheguei primeiro nesse lugar Isso não muda nada Todo mundo vai chegar Eu bebi primeiro o suco de maracuzá É, mas o seu suco foi o primeiro a acabar Eu percebi primeiro que foi dada a largada Oh, grande coisa Isso não muda nada Olha aquele cat Qual? Aquele O amarelinho Eu torço pra ele Ele é o primeirinho Eu torço pro vermelho O cara tem a manha Ai, mas que besteira Eu só torço pra quem ganhar Quem disse que o primeiro é o melhor? Foi você, capo Quem acha que o primeiro é o maior? Torcer para o primeiro é legal Mas o primeiro pode se dar mal O amarelo é muito bom Ele já ganhou Mas a corrida ainda não acabou Não vai dar nem bruxeiro O piloto deu um show Mas o vermelho agora encostou Minha moça, é mesmo? Não deixe ele passar Passou Agora eu me confundo O primeiro é o segundo? Olha aquele cat Qual? Aquele, o vermelho Agora eu torço pra ele Ele tá em primeiro Você virou casaca Que coisa mais estranha O amarelo é muito ruim Eu só torço pra quem ganhar Quem disse que o primeiro é o melhor? Eu Quem acha que o primeiro é o maior? Eu Torcer para o primeiro é legal Mas o primeiro pode se dar mal O vermelho cruzou A reta final Ele é o primeiro Agora ele que é legal O amarelo também arrasou Não adiantou nada Ele não ganhou Que linda corrida Quanta vibração Mas o que interessa é ser o campeão Olha os dois ali Onde? No pódio, meu primão Os dois se ir abraçando com muita emoção Os dois são os primeiros e são muito amigos Então torço pros dois, assim eu nunca brigo Quem disse que o primeiro é o melhor? Não fui ela Quem acha que o primeiro é o maior? Ah, não sei Torcer para o primeiro é legal É, eu acho Mas todo mundo chega no final Nem todo mundo dorme quando a noite vem Tem muita gente acordada também Gente que trabalha pra tudo ficar bem Na noite a gente sempre encontra alguém Quem? Quem é esse cara com o macacão maneiro? Eu sou um bombeiro Eu fico bem esperto pra ajudar quem precisar Fogo ou acidente, é só me chamar Quem é esse moço de vassoura aí? Eu sou o gari Eu barro a cidade de noitinha Assim ela amanhece bem limpinha Quem é esse cara aí na avenida? Eu sou o jornaleiro, minha querida O jornal chega na banca de madrugada E de manhã eu vendo pra moçada Quem é esse moço que usa farda? Eu sou o guarda O guarda noturno tem as casas pra olhar Qualquer movimento estranho é só habitar Nem todo mundo dorme quando a noite vem Tem muita gente acordada também E como tem? Gente que trabalha pra tudo ficar bem Na noite a gente sempre encontra alguém Encontra alguém Na noite a gente sempre encontra alguém Júlio Patas de cavalo Dança de galinha O Júlio chacoalhando E olha o co-có-có-có-có se acabando Tá acabando o cocó-có-có Tá na hora da turma Para, 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 para O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando tchau, 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 cocó-có Tchau, 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 cocó-có-có 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 A CIDADE NO BRASIL